Em Jatai, o sindicato realizou uma palestra para reunir mulheres e oferecer mais conhecimento. O evento foi realizado no auditório do Sindicato Rural de Jatai e reuniu mulheres que estão envolvidas direta ou indiretamente no agro, em comemoração ao dia delas. Eu faço parte da diretoria do Sindicato Rural e eu senti a necessidade de encontrar com as mulheres, juntar elas, então deu tudo certo. A gente já tem esse auditório que faz parte do Sindicato Rural, consegui patrocinador e estamos aqui para fazer esse evento. Não é só para a mulher que é da agropecuária, é para todas as mulheres de Jatai. Aqui nós vamos ter contadoras, administradoras, gestoras de empresa vinculadas com o agro. Não é exatamente só a mulher do agro, são outras profissões também. Professoras foram convidadas, coordenadoras de outros eventos e outras entidades, como o Núcleo do Câncer, a Escola Érica de Mello. A gente priorizou essas mulheres que fazem uma diferença no nosso município. A palestra online foi comandada pela mentora e treinadora comportamental, Ângela de Verbeno, trazendo o tema sobre abundância para incentivar as mulheres a enxergar e ativar o seu potencial. E eu vi a necessidade de fazer isso, de homenagear elas e vai ser homenageado com uma excelente palestra, uma palestra de desenvolvimento pessoal, que aquela mulher que ainda está na incerteza do que vai fazer, o que quer da vida, vai girar uma chavinha na cabeça dela e vai falar que é por aí. Apesar de ainda ser uma área predominantemente ocupada por homens, o agronegócio tem sentido cada vez mais o aumento da participação feminina. A mulher, cada dia, ela vem desempenhando a sua função, não como antigamente, né? A mulher vem cada dia mais ocupando lugar na vida profissional, né? E no nosso setor da agropecuária, nós vemos também uma obrigação de fazer essa justa homenagem nesse dia de hoje, porque a mulher dentro do agro também hoje desenvolve um papel fundamental. Quantas mulheres hoje estão à frente de negócios, né? Tomando, liderando, né? Liderando equipes, coordenando processos. Então, é isso. Acho que o reconhecimento do trabalho da mulher é mais do que fundamental. Que ela tem um papel muito importante na sociedade e também como promotora de equilíbrio dentro dos negócios. E nós acreditamos muito nisso, né? Nós temos o núcleo da ProSoja Mulher dentro da ProSoja. E nós hoje estamos muito felizes dali a ter promovido esse evento aqui em Jataí, no Sindicato Rural. E nós estamos aqui prestigiando. A força e a sensibilidade da mulher na tomada de decisões é o toque fundamental na condução dos negócios, seja auxiliando o parceiro ou estando à frente dos empreendimentos. Aqui o sindicato está abrindo portas para a mulher, para ela celebrar esse dia e relembrar a importância que a mulher tem, né? Da sensibilidade, da fortaleza do feminino na condução da família, na condução dos negócios e trazendo harmonia para o sistema. Ela, juntamente com os parceiros, fazendo essa negociação na vida e nos empreendimentos. E o mais interessante é que a gente está aqui em família e é um aprendizado que passa de pais para filhos. E nós vamos seguindo até as nossas outras gerações. Então, é importante a mulher saber do valor que ela tem, da importância que ela tem, do centramento de estar no seu lugar. Na hora que ela se apropria disso, ela se torna importante no sistema. E a gente consegue, em parceria com os nossos parceiros de vida, né? Conduzir a nossa vida e o nosso caminho. Para alguns, entender que a mulher tem capacidade de comandar os negócios e reconhecer o seu valor é algo ensinado desde cedo e passado de geração a geração. A mãe gera, a mãe nutre, a mãe incentiva, a mãe dá esse passo, né? Lógico que os nossos pais, os parceiros, eles estão do nosso lado, mas é importante essa força feminina. Foi daí que eu vim com muita força, né, mãe? Para poder conseguir passar o negócio para frente. É muito importante a gente estar do lado, lado a lado. Acho que as mulheres, elas se fortalecem quando elas estão de mãos dadas. A gente faz a parte da gente e sempre com alegria, porque se a gente fizer com tristeza, ninguém pensa que é bom. A gente fazendo com animação, todo mundo pensa, vamos continuar, né? Com tantas conquistas na evolução da participação da mulher no mercado de trabalho, o que se pode esperar é um futuro cada vez mais igualitário e promissor. Olha, a luta das mulheres já vem há longo tempo e as conquistas vão acontecendo. E igual você falou, a mulher pode estar onde ela quiser. Basta ela se empenhar e não se intimidar, procurar informações e seguir o instinto dela que já é bem apurado. Cada vez mais a mulher vai estar participando no agro, em todas as áreas, tanto nos grãos como na área leiteira, pecuária. Porque a mulher tem uma sensibilidade e também tem muita inteligência para conduzir tudo isso, administrar da maneira como se deve.